Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora não vai não ser a Michelle que vai apresentar o vlog, vai ser eu. O canal mudou. O canal mudou, vai ser Bruna Gurskis com os dois S no final. Não, eu tô brincando. Ela tá aqui, ó. Foi. Continua com a minha nit. Essa música vai dar strike no meu vídeo. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando o décimo. O décimo vlog semanal. Eu tô há dez semanas. Onze. Porque uma semana eu falhei, sorry. Mas tô há onze semanas tentando trazer toda semana os highlights, os destaques, os melhores momentos da minha semana pra você. Hoje a Bruna começou, né, esse vlog. Hoje é dia vinte e seis, agora já são sete da noite. A gente foi almoçar, bem gostosinho. Depois eu fui no cinema com o meu afilhado e a minha mãe. E a gente assistiu um filme de animação que se chama O Parque dos Sonhos. E é um filme muito fofo, me deu vontade de chorar várias vezes. Agora tô com essa carinha de cansada aqui, meio sombra de um lado, porque acabei de chegar em casa, ó. Tem varal no meio do caminho, enfim, tudo meio doido. Vou tomar uma kombucha, minha kombuchinha, que eu tanto amo. É a última. E aí, depois do cinema, eu fui na casa da minha mãe, fiquei um pouco com o meu afilhado. O meu afilhado vai completar agora, semana que vem, dez anos. Cara, eu lembro de quando esse moleque nasceu. Eu lembro que eu tava, tipo, no segundo ano do ensino médio ou no primeiro. E aí eu recebi a mensagem, assim, tipo, eu na escola e meu irmão me ligou e falou que meu afilhado tinha nascido e eu fui direto pro hospital. Aí foi tão gostoso, foi tão legal. Como o tempo passa, né? Ai, ai. Voltei pra casa, agora vou tomar minha kombucha e terminar de editar um vídeo muito legal sobre os melhores intercâmbios, destinos e tipos de intercâmbio mais baratos do mundo. Já saiu aqui no canal, vou deixar aqui no link. Tá sensacional. Vocês me pediram mais vídeos sobre intercâmbios, resumindo experiências de intercâmbio, falando sobre diferentes tipos de intercâmbio. Então eu tô trazendo aqui pra vocês. E eu fiquei feliz também que no vlog passado vocês comentaram bastante sobre fazer, continuar fazendo vlog semanal durante a minha viagem, agora final de abril e maio. E também trazer vlogs menores de viagem e mais vlogs. Então ao invés de fazer, tipo, três ou dois vídeos sobre tal cidade, eu vou fazer quatro ou cinco vídeos um pouco menores, entendeu? Espero que vocês estejam aí maratonando tudo, tá? Porque eu vou estar lá filmando, investindo uma grana na viagem e eu quero todo mundo assistindo e dando like. Pega um pote, não vamos perder esse líquido precioso. Meu Deus, a minha kombucha. Fala aí, espalho o gordo de vocês, né? Tô vendo, tô vendo. Essa ideia de abrir no pote é a melhor ideia, porque eu posso usar o que cai no pote, entendeu? Essa kombucha aqui é de hibisco e eu falei mais sobre kombuchas lá no meu Instagram de alimentação. O meio abacate, arroba meio abacate, se você ainda não segue, vai lá seguir. Porque eu falo sempre, todo dia, sobre alguma coisa diferente, sobre veganismo, kombuchas, minha alimentação. E durante a minha viagem eu vou estar postando todos os lugares, restaurantes, supermercados que eu visitar por lá. Eu amo isso. Quarta-feira, dia 27 de março, agora é 10h50 da manhã. A Bruna está aqui, ó, continua editando vídeos, fotos, 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 editando fotos, muitas fotos. Ela já fez algumas fotos de ovos de Páscoa essa semana que ficaram sensacionais. Vai lá conferir no Instagram dela, dá like em todas. Ela tá mandando muito bem. E agora ela tá mandando essas dúvidas de sushi. Eu tava aqui, ó, respondendo comentários do último vlog, porque se você deixa o seu comentário, provavelmente vai pelo menos ter um like e um coraçãozinho meu. Ou se fizer uma pergunta, provavelmente vou responder. Então deixa o seu comentário nesse vídeo aqui, já curte ele, porque vocês esquecem de fazer isso de vez em quando. Isso me ajuda muito. Mas a Priscila Fernandes, ela perguntou Mi, você poderia fazer um vídeo sobre a sua depilação a laser? Eu não acho que um vídeo seja algo tão interessante aqui pra colocar no canal, tá? De repente você falasse de beleza, de cuidados, e esse fosse meu assunto principal, seria um ótimo vídeo. Mas como aqui o foco é outro, eu aproveito esses vlogs semanais, onde a gente conversa assim pertinho, pra falar sobre essas outras coisas e curiosidades que vocês têm a respeito da minha vida, enfim, que não seja viagem e intercâmbio. Eu vou botar vocês aqui, ó, aí eu consigo falar direitinho. Bom, vamos lá. Eu fiz a minha depilação a laser, eu tenho depilação a laser na virilha, no buço e na axila. No buço já digo que não vale muito, porque os pelinhos, tipo essa penugem do nosso rosto, ela cresce sem motivo, entendeu? Ela continua crescendo. Minha axila, que vocês falam muito sobre a minha axila, e gente, eu tinha muito pelo na axila, mas era um negócio que eu tinha que me depilar todos os dias com gilete durante o meu banho, porque, tipo assim, saía sempre aquelas pontinhas pretas assim, sabe? Olha só o que a gente fala no vídeo, né? Depois de seis anos fazendo, trabalhando pela internet, a gente começa a falar disso o vácuo, mas tudo bem. Foram dez sessões, uma vez a cada quarenta dias. Dói demais as primeiras sessões, assim, pra mim, tipo, eu quase chorava, porque era muito dolorido. Mas dá um resultado incrível. Agora, tipo assim, de vez em quando vem uma penugem ou outra, passa uma giletezinha rapidinha, mas, cara, é outra vida pra mim. Acho que se um dia voltar a crescer, dizem que a depilação a laser demora quatro, cinco anos, né? Tipo, ela faz efeito durante esse tempo. Já faz um ano e pouquinho que eu fiz. Se um dia voltar a crescer, eu vou fazer de novo a depilação, porque por mais que seja bem dolorido, mudou a minha vida, assim. Eu não me preocupo mais. E a mesma coisa na virilha. Não fico mais me preocupando, tipo, sei lá, em me depilar pra ir pra praia ou coisa do tipo. Eu não gosto de ter pelos, né, nessas regiões. Então, eu me sinto bem, assim. Mas caso você, tipo, deixe os pelos da que estão crescerem ou da virilha, o problema é seu, cada um faz o que quiser. Mas pra mim foi, tipo, um divisor de águas, assim. Mudou a minha vida, eu realmente gosto. E, diferente da fotodepilação, a depilação a laser tem uma diferencinhazinha, mas dizem que a depilação a laser é melhor. Eu fiz na Via Laser, que tem algumas unidades pelo país aí, eu não sei se no Brasil todo, mas procura pela depilação a laser e não a fotodepilação. Cada região custa, em média, de mil reais a dois mil e quinhentos. Depende qual região do corpo que você tá fazendo. É um pouco pesado, mas eles acabam dividindo ali, porque você fica, tipo, dez meses praticamente fazendo. Cada região você fica, pelo menos, umas dez sessões fazendo pra que ela tenha resultado. Então, você acaba, tipo, podendo parcelar por muitas vezes. Respondida, Priscila! Um beijo pra você! Um cachorro quente no ladrão da praça. E isso é coisa de gente que fica olhando pro povo do metrô. Dia 28 de março, quinta-feira. Agora é quatro e meia da tarde. E eu esqueci que eu tava vlogando, sorry. Tomando meu café. E o clima tá doido. Tipo, eu tava antes com frio. Aí agora tomando café, coloquei o cabelo pra cima, porque tá calor. E assim vai. Tô aqui editando um vídeo que vai entrar na sexta-feira, que é falando sobre a compra do nosso apartamento. Provavelmente, você já deve ter assistido. Se ainda não assistiu, clica no card. Que é o que vocês perguntavam pra gente muito. E eu tô fazendo isso. E aí eu pensei, caramba, ainda não falei com a galera hoje. Eu tava assistindo Diva Depressão, porque, meu Deus, amo. Sábado, dia 30 de março, 8 e 10 da manhã. E a gente tá com esse barulhinho de café, indo pra praia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. E agora deve ser umas 9 da manhã. E esse barulho é de um seriado que a gente tá assistindo sobre a Segunda Guerra. Mas o que a gente queria mostrar mesmo antes de terminar esse vlog semanal é esse café da manhã que eu fiz, delicioso, de aveioca, com tofu mexido, cebola e tomate e bananinha. Fritinha, fritinha. Sensacional. Sensacional. A gente já fez bastante, a gente acordou cedo, a gente foi pro pilates, eu fui correr e agora a gente tem nada muito melhor do que um café desse aqui. E já é abril, né, Bruna? É abril. E no final do mês eu vou viajar. E é assim, nesse climinha, comidinha gostosa, num dia nublado, que eu terminei esse vlog semanal. Espero que vocês tenham gostado. Nosso final de semana na praia foi sensacional, gostoso pra relaxar. Não vloguei, não fiz nada. Vocês viram aí o que deu pra mostrar. Mas, pelo menos vocês sabem que eu passei, como é que foi meu finde, foi realmente gostoso. Deixa aqui embaixo nos comentários como que foi o seu final de semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri